...monumentos ou pequenos espaços que tenham valor afetivo, sei lá, um banco da praça tal, sabe, coisas assim que também tragam valor afetivo para quem está, para quem viveu ali momentos... Você tem uma ideia? Começa com as coisas grandes, conhecidas, que é mais fácil de ter padrões, e depois vai tratando de variar... É que tá, porque as coisas grandes e conhecidas são óbvias, a gente queria, de repente, tentar pegar coisas que vão para além disso, entendeu? Porque até já tem pesquisa sobre esses lugares. Então, vamos falar, startup é com as coisas grandes e conhecidas. Mesmo que seja fácil, e vai ser fácil fazer conteúdo, depois você vai ir com as coisas menores, entendeu? Porque se você já tá com conteúdo na mão, já pode começar alguma coisa. Se você for captar as coisas menores, se for mais problemática, mais difícil encontrar até alguém, material humano também, para que você consiga captar isso aí, aí você vai, pô, passei o mês aqui, não consegui fazer nada. Se você estiver com os maiores prontos, pô, você já tem, ó, já tem o material. Agora o resto só vai agregar valor, entendeu? Seja um monumento, né, coisas que já tem... Tipo Canelária, tipo o Teatro Municipal, que é Moalhe, Biblioteca Nacional, Câmara dos Vereadores, a própria, lá dos deputados, como é que é o... Naquela parte... Não, não, o que a gente fez lá também, eu fiz o... Isso aqui foi que eu comecei, mas depois ele imprimiu... Ah, não vai ser fácil. Alerj, não. Então, o alerj é um preso antigo, é uma coisa... Quer dizer, alerj que entrou lá não era alerj. Ela usou aquele espaço ali para... Até a gente quer mudar até, sair dali, nos próximos anos, a gente vai trabalhar com aquela outra coisa. Então, não, é só um lugar, são fáceis contra a informação, você vai combinar, vai startar com aquilo ali, e vai ter um volume de material. Depois pega os filmes, entendeu? Eu tô não vendo que você julga. Você já tá com o negócio bem montado. Eu acho que é melhor com isso, melhor com o mais fácil, porque é mais fácil pegar imagens, mais fácil fotografar, mais fácil encontrar material humano, mais fácil encontrar o material histórico, o que interesse tem, pode ser confundido um pouco mais. Baseado naquela vida, com as próprias palavras feitas por nós, e depois conversar agora, vamos pegar o fundo da praça, vamos pegar a pedra de sabão, entendeu? Pedra de sabão não. Pedra de sabão, né? O que é o nome daquela pedra? Pedra de sal. Pedra de sal. Então, tem essas coisinhas. Eu imagino que é melhor começar a desafuar. Com uma forma de conversamento, entendeu? Ah, todo mundo conhece. Como a todo mundo conhece no teatro principal? Vocês estão ouvindo a gente? Agora... Na verdade, olha só. A televisão não vai filmar a gente, tá? Não, eu sei, mas o som daqui é melhor. Sim. Vocês estão ouvindo a gente? Não, cara, eu não tô ouvindo não. Tá bom, tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom, tá bom. Hoje eu vou ouvir todo mundo aqui. Gente, mas tá o máximo, hein? Estamos vendo os cinemas de vocês. Olá, tudo bom? Estes comando em um saco, não? Não, congelou, ó. Estes congelados. Essas tecnologias são um problema.